Olá, segundo ano. Bom dia, tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, vamos pegar o livrinho de geografia, nossa aulinha 9. Nosso conteúdo é o trabalho. Já estudamos na aula anterior o trabalho. Estamos dando continuidade, tá? Continuação. Temos algumas páginas para ser concluídas. Então, vamos lá. Olha só o que a tia está trazendo aqui. Continuação. Olha que frase linda que a tia está trazendo. O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis. Com certeza. Às vezes a gente não sabe resolver uma questão, a gente acaba se juntando com um coleguinha que sabe um pouco mais do que a gente. E a gente começa a aprender junto com ele, certo? Então, trabalhar em equipe é muito bom, certo? Nós aprendemos juntos. Cada um participa, cada um dá uma ideia, certo? Então, isso é muito proveitoso. Onde eu tenho dificuldade, o meu colega não tem. Então, eu posso aprender com ele, certo? Assim, eu posso aprender também no grupo. Eu quero deixar bem claro, tá? Nessa atividade de geografia, antes de nós iniciarmos o conteúdo, eu quero deixar bem claro que vocês, segundo o ano, não há um trabalho infantil. Vocês não podem trabalhar. Vocês não trabalham. Vocês são crianças, vocês têm que se dedicar aos estudos de vocês e brincar. Tem o lazer, certo? E vocês têm direito a muitas coisas legais. Tá? Então, criança não trabalha. Ok? Então, vamos pra frente. Nós falamos sobre o trabalho, como o trabalho é digno, né? Qualquer tipo de profissão. Qualquer profissão, ela é bem-vinda, ela é valorizada, certo? Aqui, a tia está trazendo aqui várias profissões. Olha só. Motorista de carro, padeiro, arquirólogo, relógioeiro, músico, costureira, eletricista, agricultor, bombeiro, cientista, jornalista, repórter. Enfim, existem milhões de profissões, tá? Eu acredito que vocês querem ser, querem ter uma profissão, seguramente. Olha só. Ah, tia, eu estou vendo criança aqui trabalhar. Não, gente, não é assim. Trabalhar, eu estou dizendo, trabalho fora, dentro de casa. Vocês podem, sim, ajudar a mamãe e o papai a recolher uma sacolinha do lixo que está ali, no cantinho. Vocês podem, o quê? Varrer ali devagarzinho, ajudando, pegar a sua roupa, dá para a mamãe lavar, juntar os sapatos, arrumar a sua gavetinha. Isso não é trabalho. Isso é colaboração. Eles estão colaborando com a atividade de casa, ajudando a mamãe e o papai, tá? Escreva três profissões para funcionário público. Aqui tem um livrinho de vocês. Olha só. Três profissões para funcionário público. Prefeito, policial e bombeiro. Funcionário privado. É da própria empresa. A empresa que paga funcionário público pelo governo, certo? Pela prefeitura, onde recebe os pagamentos. E o funcionário privado é de uma empresa particular, uma empresa privada. Médico, sapateiro e padeiro. Explique o que é assalariado. O que é uma pessoa assalariada, uma pessoa que ganha aquele salário todo mês. É um tipo de funcionário que recebeu seu salário no final do mês. Trabalhamos, recebemos, não é isso? O que são profissionais liberais ou autônomos? São profissionais que trabalham por conta própria. E autônomos também trabalham por conta própria, tá? Então, eles trabalham por eles mesmos. Tem materiais, querem vender aquilo, fazer aquilo outro, enfim. Eles trabalham para eles. Não é um trabalho público nem de alguma empresa privada. Ok? Trabalhos por eles. É por conta própria. Ok? Então, como esse conteúdo já foi reforçado anteriormente, a tia está reforçando um pouquinho aqui, para que vocês dêem continuidade no nosso livrinho. Ok? Então, o nosso resumo de atividades, nós temos aqui a página 57 e 58, tá? Está super bacana esse exercício. Vão lá, façam uma leitura, tá? E respondam. Ok? Até a próxima e um abraço. Tchau, tchau.